Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas. Edson abre o placar com uma bomba de fora da área. Lançamento de Balu e Hamilton recebeu dentro da área, tocando na saída do goleiro. Após cobrança de escanteio, Heraldo desvia pra dentro do gol. 3 a 0 Cruzeiro. Careca fecha a goleada, fazendo Cruzeiro 4, Democrata de Sete Lagoas, 0. Cruzeiro 5, Democrata de Sete Lagoas. Futeiro 5, Democrata de Sete Lagoas. Obrigado.